Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca do canal Para Falar de Pele e vamos começar mais um vídeo da série Skincare do Zero. E hoje nós vamos conversar sobre máscaras faciais. E antes de começar o vídeo, já quero pedir que você se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha aqui que isso me ajuda bastante a divulgar e compartilhe com a sua amiga, com o seu amigo que adora cuidar da pele. E vamos lá para o que interessa. Hoje nós vamos falar sobre máscaras faciais. O que são, para que serve, quais os tipos. Não é novidade que as máscaras faciais estão super em alta, né? Elas são tipo o hype do momento. Tá todo mundo usando, todas as marcas estão lançando máscaras faciais. Então eu vim fazer esse vídeo para contar como que elas funcionam, para que que elas servem. Primeira coisa, para que que as máscaras faciais servem? As máscaras faciais, elas recuperam a vitalidade do rosto e elas têm diversos benefícios. Algumas são de hidratação, outras são para reduzir poros, outras para controlar a oleosidade, para ajudar nas espinhas, para clarear o rosto. Cada máscara tem ativos diferentes que vão agir de determinada maneira, vão trazer tais resultados. Mas o diferencial da máscara em relação aos hidratantes é que ela é um produto concentrado. A vantagem das máscaras faciais é que elas são super intensas, né? São bem mais intensas do que os outros produtos que você usa. Porque elas são super concentradas. Então você vai passar aquele produto super concentrado no rosto, vai deixar agir pela quantidade de minutos que a máscara fala que deve agir. E você vai retirar. Então é um produto super concentrado que você vai estar colocando no seu rosto. É mais concentrado, ele vai ter uma ação mais profunda. Antes de falar dos vários tipos de máscaras, eu quero falar para vocês que a máscara, ela tem essa questão dela ser mais intensa, dela ser mais... Dela funcionar mais profundamente. Mas ela não é que ela vai salvar a sua pele, vai fazer um milagre na sua pele ou ela vai substituir todos os seus outros produtos, não é isso? A máscara facial não é feita para usar todos os dias, então é melhor não usá-las todos os dias porque pode ter um efeito rebote, né? Um efeito contrário. E elas são geralmente, são para serem usadas uma, duas, dependendo da máscara, até três vezes na semana. E elas têm essa ação super concentrada por esse motivo, né? Porque você vai usar poucas vezes. Mas ela é um complemento, ela é um up na sua rotina. Você cuida bem da sua pele, você hidrata bem a sua pele, mas hoje a sua pele está um pouco mais ressecada, ela está pedindo um pouco mais de hidratação. Aí você usa uma máscara hidratante. Ou hoje a pele está meio opaca, ela está sem brilho, então usa uma máscara que dê um glow na sua pele. Então o objetivo das máscaras é dar esse up na sua rotina, não fazer um milagre por você. Deixe de usar os outros produtos achando que você só usar máscara vai conseguir um milagre, porque isso não é verdade, você não vai conseguir. Então as máscaras são um complemento, elas fazem parte de uma rotina de cuidado da pele. E vamos falar um pouquinho sobre os tipos de máscaras. Existem diversos tipos de máscara no mercado. Uma que está bem famosa agora são as sheet masks, que são aquelas máscaras de tecidinho bem fininha que você coloca no rosto, ele tem o formato do rosto, né, o buraquinho dos olhos, o formato para encaixar o nariz. E ela vem com bastante produto concentrado dentro. E você aplica no rosto, deixa agir lá uns 20 minutos, 30 minutos, depende da máscara. Aí você joga fora, você tira e joga fora. Tem também as máscaras que são em creme, né, que vem um cremezinho. Aí não vai ser a mesma coisa de hidratante, ele vai ser um produto um pouco mais concentrado, né. Então ele vem aquela quantia dentro de um pacotinho e você aplica. Geralmente dá para usar mais de uma vez, depende muito da marca. Tem também as argilas, que já são bem conhecidas, eu posso até fazer um vídeo sobre todas elas, mas tem um post lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, o link está aqui embaixo. Tem um post falando um pouquinho sobre cada tipo de argila e como que elas funcionam, para que elas servem. Outras máscaras que também são super em alta são as máscaras de peel off, que são aquelas que você passa o produtinho, espera ele secar e você vai arrancando. Essas máscaras também estão super em alta. E além dessas máscaras que você pode comprar, tem as máscaras naturais, que você pode fazer. Por exemplo, uma máscara de banana, ou uma máscara de café, que muita gente usa. Eu posso também fazer um vídeo só com receitinhas naturais, de máscaras naturais, né. Não é meu foco agora. Então esses são os tipos principais de máscaras. E eu vou mostrar para vocês todas as máscaras que eu tenho aqui no momento. Minhas máscaras, duas sheet masks dessa marca aqui, que é a Spa Life, que a minha prima me deu, comprou nos Estados Unidos. Essa aqui é para dar um glow na pele, de papaya. E essa aqui é de abacate, que é para hidratação. Eu tinha uma outra dessa e eu usei e gostei bastante. O nome da marca é Spa Life. Eu tenho duas máscaras de Snail, né, que é de caramujo, da Etude House. E eu vi a Julia Petit falando dessa máscara, por isso eu comprei. Porque a Julia Petit falou que é maravilhosa. Mas eu guardo, como eu falei para vocês, as máscaras faciais é para você usar para dar um up. Quando você quer um resultado, assim, você quer dar um up na sua pele ou um up na sua rotina. Então eu guardo as máscaras para quando eu tenho alguma ocasião especial. Por exemplo, eu vou viajar daqui uns dias, então eu vou usar uma máscara de hidratação, porque eu sei que eu vou precisar de hidratação nessa viagem. Então eu uso as máscaras assim, para salvar a pele. Ou para quando eu quero que a minha pele fique um pouco mais bonita, porque eu tenho uma ocasião especial, por exemplo. Da Rolica Rolica, duas máscaras de hidratação que são de morango. São sheet masks também, aquela do Panique. E de Red Ginseng, que é da Missha. É muito boa essa para dar firmeza para a pele, para deixar a pele mais hidratada. Essa outra da Missha é para dar um glow na pele, essa eu ainda não usei. Eu tenho também essa da Vichy, que é uma máscara de creminho. Aquelas eram sheet masks, todas que eu mostrei, que são aquelas do Paninho. Essa daqui é um creminho, e ela vem em duas partes. Eu já usei a primeira, ela está até aberta, que eu usei ontem. E ela ainda sobrou, porque ela vem em bastante produto. E essa aqui é de... Ela é um peeling, uma máscara de peeling. Você aplica ela, e ela até dá uma queimadinha assim no rosto. E você lava. Nossa, a pele fica super fininha, eu gosto muito dessa máscara. É uma das minhas preferidas, mas ela é um pouquinho cara. Na verdade, não é muito cara, se a gente for pensar. Porque vem em dois pacotinhos, e cada pacotinho dá para usar umas três vezes. E custa R$32,00. Então, na verdade, é até bem barata. Mas é, né, que a gente olha, é uma máscara R$30,00. Mas essa da Vichy é ótima. Eles têm outras duas, que eu ainda não testei, mas eu quero muito testar. Aproveitando que eu mostrei essa máscara aqui da Etude House, que é só para a área dos olhos, para falar que existem máscaras para diversas regiões do seu corpo. Não necessariamente só o seu rosto. Tem essas aqui, desse estilo, que são só para a área dos olhos. Tem máscara só para o bigode chinês, que você coloca só aqui. Eu queria muito testar dessas. Tem máscara só para os lábios, estilo sheet mask, que você passa, que você cola, né, e depois você tira. Existe também máscara labial. Essa aqui da Laneige, que eu já até fiz resenha, que é uma máscara para você dormir com ela nos lábios. Inclusive, vou deixar aqui a resenha, se vocês não viram. Existe máscara para o cabelo, do mesmo tipo. Existe máscara para as mãos, existe máscara para os pés. Tudo nesse mesmo sentido, né? De você passar... De você passar e deixar agir uns minutinhos e depois tirar, que ela vai ter aquela ação, assim, vai dar aquele up. Mas o foco aqui são as faciais, né? Então vamos lá, continuar. Tem essa máscara aqui da The Body Shop, que é de Carvão do Himalaia, que eu já fiz resenha e vou deixar aqui em cima. É a minha máscara preferida. Também tem essa máscara aqui do Avon, que é uma máscara bem baratinha. Máscara negra chama, eu vou fazer resenha em breve dela. E, além dessas máscaras que eu mostrei, eu tenho argila preta. Ela tá no potinho, porque eu geralmente deixo misturada já com água. Porque eu uso bastante essas. Eu tenho argila verde, que eu misturei um pouquinho de água, óleo. Fiz uma misturinha. Argila... Eu não vou falar especificamente sobre cada uma das argilas, porque tem um post lá no meu Instagram. E, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também especial. E eu tenho esse produtinho aqui, que foi indicação da minha amiga, eles da Empó, que se chama Dolamita. E ela é também pra melhorar as espinhas, pra melhorar a aparência da pele. Então, mesma coisa, misturo com água e aplico no rosto, deixo uns minutinhos. Então, pessoal, essas são as máscaras que eu possuo no momento. E é muito gostoso testar máscara. Eu adoro usar máscara, porque eu acho que é o momento da gente, que é cuidar da gente. Aí você coloca aquela faixinha linda no seu rosto, e você deixa aquela máscara agir por uns minutos, e você sente renovada. Não só a sua pele, mas você por completo. É um momento muito relaxante. Por isso, eu adoro fazer máscaras. E, como eu já falei, eu uso máscara, assim, pra dar um up na minha pele, um up na minha rotina. Não necessariamente pra... Como um passo da rotina, uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Inclusive, eu já assisti muitos vídeos sobre isso, de gente falando que não é assim que funciona. As máscaras, inclusive, se você usar demais, elas vão ter um efeito rebote, né? Por exemplo, a máscara de argila verde, se você usar demais, ela pode até, ao invés de diminuir a oleosidade, aumentar a oleosidade, né? Então, pessoal, é isso. Esse vídeo é pra contar pra vocês como funcionam as máscaras faciais. E, mais uma vez, lembrando que você não precisa investir em máscaras super caras. É claro que é legal ter uns produtos diferentes pra testar e conhecer a sua pele, conhecer o que vai ser melhor pro seu rosto. Mas você também pode testar várias receitas naturais. Tem um monte na internet, é só dar uma procurada. Eu também posso fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.